Se fala tanto na Rota dos Bilis. Em um determinado dia, eu estava embarcado na terceira cia de Rota Vespertina pela Zona Leste de São Paulo, quando, em um determinado momento, QRX na rede, Copom, QRX na rede, nossa equipe estava um pouco afastada e nos deslocamos para acompanhar essa ocorrência. Normalmente, troca de tiros. Vamos acompanhar a terceira cia de Rota Vespertina se deslocando e chegando no local de um possível confronto com os criminosos. Rota Vespertina Rota Vespertina Comando Guiardo O senhor está em contato com o Comando 4? QSL, Comando Guiardo, informando o senhor aí, ele pediu QRX na rede, está abordando o veículo aí. Acompanhamento ao veículo pela rua Cabreúva, QSL. Somente esses dados aí, estou aguardando, estou retornando mesmo aí, QSL. QSL, o QRX, TKS, estou aguardando. Acompanhamento ao veículo. Acompanhamento ao veículo. Isso, lá do lado Direita, esquerda lá na frente Francis Ribeiro à esquerda Francis Ribeiro à esquerda Francis Ribeiro à esquerda Francis Ribeiro à esquerda Comando 4, está precisando de algum apoio do Comando Aguirre, está tudo bem? Comandante, socorrendo dois indivíduos baleados, já posto um solto com a equipe ao PS da feia. A equipe sob comando e o Comando 4 já estão em QTI do QTH do confronto. QSL? QSL, Comando Cautela no deslocamento, bom prosseguimento. Possivelmente eu faço um QSL pessoal com o senhor no local. QSL, Comando 4, Rota 3, está o chapéu do PS. Isso, esquerda. QSL. Rota 3, é coordenador. O chapéu é o Rota 3. Está próximo do QTH? Positivo. Encosta no QTH, eu vou para o PS. QSL? Positivo. Quero ver. Primeiro, segundo, à esquerda. Lá no viaduto, ali no viaduto. Nesse daí, companheiro, esse que passou à esquerda, ali. Passou, Té? Passou, passou. Vai para Carvalho Pinto, então. Isso, sentido Carvalho Pinto. Carvalho Pinto é uma rua bem pequenininha. 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 Não faça, não faça Olha, olha, olha Desce aqui Desce mais, desce mais Desce mais Vou fazer um take rápido aqui então Tá Vamos lá. 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 Vamos lá.